Hoje simplesmente eu vou mostrar pra vocês uma das maiores DLCs barras Addons de todos os tempos de Transformers Um Addon realista que nem parece que você tá dentro do Minecraft de tão realista Hoje eu vou mostrar e testar com vocês pra vocês verem como é, como tá funcionando e muito mais no vídeo agora pra... Fala pessoal, e aí? Tudo bem com vocês? Aqui é o OPG trazendo mais um vídeo pra vocês E hoje nós estamos simplesmente aqui galera com a Addon barra DLC de Transformers Assim galera, uma DLC que pô, lançou há pouco tempo dependendo da repercussão, se vocês gostarem ou não Eu trago mais vídeos dessa DLC, mas ainda assim galera, é uma DLC muito foda Tá, ela é paga? Sim, ela é paga Mas, vocês sabem o que eu quero dizer com mais Mas, tive que comprar? Tive que comprar, tô pobre, tô pobre, então tá Mas assim galera, basicamente é isso, vamos testar aqui a DLC, vou mostrar pra vocês É uma DLC barra Addon, tá? Dá pra você jogar como Addon, dá pra você fazer aqui Você pode ver primeiro o menu do Minecraft, já muda aqui, ó, pô, o menu da Addon aqui, ó Eu posso pôr em Play, primeiro eu tenho que escolher o que é, teclado, ok Deixa eu ver, posso escolher o controle Ok, meu, 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 teclado, teclado e Play, beleza, vamos começar Normalmente seria o Shift, ok, pulamos Falou sobre Cyber Tom, papapá A história básica, né, que os Autobots, entre aspas Olha o Megatron já mirando a gente, tá galera? Tá em inglês, então eu não sei ler em inglês, então vai ficar devendo Possivelmente, teve uma batalha entre o Megatron e o Optimus Prime O Megatron está no lucro, filho, o cara chegou metendo a paulada mesmo Vamos aqui, dá pra mim dar um skip de batalha? Ok Deixa eu dar outro skip aqui Acho que é Shift Olha, Bububi, meu beijinho, meu favorito, meu camarão amarelo Bububi Olha, vai ser o Bububi Acho que nós era o Optimus Prime Nosso plano é proteger Uh, que legal, véi Hora de virar carro, vai Vira carro, vira carro Mano, tem uma pistola, vai Chegou, de verdade, galera Não parece que é Manicraft Que negócio é isso, ó Pá, pá, pá Toma aí, toma aí, ó Toma aí Toma, tiro, 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 tiro Bora ajudar o Optimus Prime Ótimos, tô indo aí Peraí, como que eu viro o carro, vai? Ótimos, parceiro Ótimos Você tá bem? Acabe com o Bumbumbi Pô, tiro duplo, olha isso Vai aí, Megatron Toma aí, tiro duplo Pá, 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 pá Tiro duplo Assim, galera, eu só tenho uma coisa a dizer sobre isso Pô, acabou, acabou, acabou Corre Bumbumbi corre Bichinho, corre, hein Esse daqui é veloz mesmo, véi Aí, ó Deixa eu mirar nele, né, véi Deixa eu mirar Ó, ó, tiro Eu só miro, véi Ele atira sozinho, galera Atira sozinho Só mirar Nossa, parece Realmente, não parece que eu tô no Minecraft Galera, eu tô sentindo que eu tô num outro jogo Essa DLC Realmente de trás Realmente Na vida de outro jogo, véi Parece que eu tô num jogo de quadrado Só que de 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 ótimo De Transformers Isso aí De Transformers Eu esqueci o nome do negócio Tá, o que eu tenho que fazer? Pô, caiu aí Sim, derrubamos Derrubamos, galera Derrubamos Eu vou deixar um pouquinho do som aqui Eu acho que é melhor deixar um pouco do som Não vou deixar muito alto pra gente falar aqui, mas Deixar sem música nenhuma Ele tá falando Autobots Decepticons Vamos Tá, beleza Decepticons Vamos Ótimos Prime Falando Fih Só faltou a música Link Park aqui Eu não vou nem tentar cantar Porque senão vocês vão sofrer Mas tudo bem Pô Ótimos Prime Coach da vida, né Coach 100% Ótimos Prime falando Pô, Bumblebee Vamos lá Olha Vai ter até um login De carregar a tela Muito foda, véi De verdade Realmente Parece que eu tô em jogo Quem já jogou Transformers de PC PS1 Etc Agora realmente Eu acho que eu tô já No Minecraft Posso trocar de traje? Tá, tem o Otimos Prime Temos essa rosinha Elite 1, né Que parece um carrinho Bumblebee E temos aqui Bora E temos aqui Esse Zalkor Que é um Pô, um carrinho Olha que bonito Tá, vamos Bumblebee Um dos meus favoritos, galera Mas ainda assim Ótimos Prime É Ótimos Prime, né Vou fazer o quê? Ótimos Prime É o bom Véi O cara fodão, né Vamos ver se eu consigo trocar Eu acho que eu consigo trocar Como é que eu faço Pra virar o Ótimos? Tá, eu quero virar o Ótimos Pô, véi Será que eu tenho que Possivelmente eu tenho que Conversar em algum lugar Pô, tá tudo em inglês Dificulta a minha vida Mas ok Pô, inventário tá aqui Aí, ó Agora eu tô inventário Tô no criativo Eu acho que eu tô no criativo Esse é o criativo Pode ver que não tem nada Da DLC aqui Pra gente pegar Mas ok, tá aqui Deixa eu ver o que eu consigo fazer aqui Deixa eu conversar com esse carinha Não dá pra conversar Deixa eu ver Tem ela aqui Ela tá aqui Deixa eu ver Aqui tá explicando um pouco, tá SW, espaço E shifter Ah, shifter pra girar E botão esquerda e direita Só isso que eu não vou usar Ó SW, Q Q faz o que? Tem o Q também SW, Q, especial Shifter, espaço Pra pular Beleza, beleza, beleza Entendemos um pouco Será que eu tenho que ir pro portal? Possivelmente Eu vou ter que ir O portal Possivelmente Deve ser o portal Eu queria trocar Pro Otmos Prime Deixa eu ver aqui Se eu trocasse seria Deixa eu ver aqui Shift, não Deixa eu ver Será? Shift? Não, vamos ver Vamos ver Tem alguma coisa aqui Tem isso aqui Do Otmos Prime Vamos ver se Clicar Vamos ver aqui Shift Não, shift é um mortal Pulou É, eu acho que vai ter que ser Bumblebee mesmo, galera Acho que vai ter que ser Bumblebee Não conseguir trocar Mas talvez Talvez seja tipo a Tataruga Ninja Que dos primeiros Você não consegue trocar Mas depois você vai conseguir trocar Deixa eu ver se eu consigo conversar Com esse daqui Ô, botinho Bora trocar ideia Ei, o que você acha De trocar ideia? Ele não quer trocar ideia Comigo não, velho Vamos, vamos, vamos Pra onde, velho Galera, tem uma sala aqui De mecânica Pra que serve essa sala? Deixa eu ver Curar Talvez seja uma sala É, realmente É uma sala pra me curar Coisas do tipo Ah, é aí que eu tinha que ir vi Ah, o Otmos Prime Tá aqui desmaiado, velho Entendi Talvez seja por isso Que nós não podemos usar ele, velho Talvez seja por isso Mas eu acho muito legal, galera De verdade Realmente parece Você tá no jogo do Transformers Gostei bastante dessa DLC De verdade Me surpreendeu O nível de qualidade dela É outro nível, galera É outro nível Tá? Ela só não tem download Tem que comprar, né? Mas mesmo assim É outro nível, tá? Vamos ir lá pro outro Pô, velho Eu sou muito ruim Andando de bomba Bora virar carro Bom, 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 bom Ah, lá, lá Tem lá um símbolo Eu acho que é aqui Tem que ir Tem que ir aqui Vamos pra cá Tá, beleza Você vai falar alguma coisa? Deixa eu ver Teleport Teletron Teletron Deve ser alguma coisa Sobre Teletransporte Ou treinamento Eu não tô entendendo nada Tá em inglês Isso é chato, galera Quando tá em inglês Mas é ok Deixa eu ver Shift Ah, botão esquerdo Aqui, troca Deixa eu ver aqui Deixa eu ver Eu consigo fazer aqui Teleportar Ou prior E selecionar Ah, entendi Aqui Deixa eu ver aqui Qual eu tenho que fazer mais Aqui eu posso selecionar Ah, aqui eu posso selecionar O personagem Bora de ótimos prime Bora de ótimos Pô, você não pode Ótimos, velho Posso trocar pra essa menina Esse cara aqui Vamos trocar pra ele Vamos ver se nós trocamos pra ele Ó, já virei ele Ó, posso trocar também Pra essa daqui A rosinha, né? Que tá sentada ali, né? Mas tudo bem, ó Pode trocar pra ela, ó Ela pode ficar sentada? Não, ainda tá sentada ali, ó Bem legal as duas Mas eu vou ficar de bombobi mesmo Eu queria o ótimos Mas, pô, velho Já estamos de bombobi Deixa eu ver se tem mais alguém Pra falar aqui Acho que não Talvez tenha nessa sala Não, acho que é pra gente fazer missão mesmo Acho que não tem ninguém aqui Talvez tenha alguém aqui na sala Não, a sala tá fechada Deve ser talvez melhora de equipamento Ah, não Teleporte Teleporte É a sala Bora pro portal, galera Bora pro portal, velho Agora temos que ir pro portal Agora vamos pra missão 2 Assim, se vocês gostarem do vídeo Igual disso Eu trago mais vídeos sobre essa DLC Mas ainda assim, galera Tá muito foda Muito foda É transforme-se, velho É transforme-se é foda, velho Não tem o que dizer Tá, vamos esperar só carregar aqui a DLC Tá, missão 2 Beleza, login e tal Deu um tempinho aqui, ó Pô, já estamos aqui Possivelmente, ó Nem tô sentindo que eu tô no mine Mas tá, tem norte, sul Beleza, temos que descer pra cá Possivelmente Deixa eu ver como é que eu viro o carro Deixa eu ver como é que eu viro o carro Pra baixo Não, pra baixo não Tem esses negócios, ok Consigo dar soco Direita e esquerda Consigo Esse daqui eu acho que eu tinha que Pra mim entrar Eu tenho que entrar como carro Possivelmente Mas tá Dupe Para pular Tá, pulei Dupe, dupe Pô, pulei Ele tá falando pra gente pular aqui, ó Pula, pula Aí, ó Pronto, tô pulando Ah, ele vai ensinar agora Agora o tutorial, galera Tá, beleza É... Crow Acho que esse daqui é pra me dar soco Não consigo usar arma Então vai ser soco mesmo, velho Vai ser no soco mesmo, filho Direita e esquerda Direita e esquerda, vai Beleza Combate, ok E agora? Tem que continuar andando, galera Aqui a parte da... A DLC aqui É a parte pura de... De dar pra gente o que nós tem que fazer Tá, beleza Aqui, ó Combate, pô, velho Tem que combate Tem que combate aqui Vai Luta, velho Bom, Bobi Bom, Bobi Bom, Bobi Isso... Ah, entendi É só com esse botão que eu consigo acertar Ok, bom, Bobi Vamos aí Vamos aí Pô, vai Tem três, velho Mano, pra que lutar contra um Decepticon Se temos três Decepticon, né? Pô, posso usar arma agora? Ah, entendi Agora eu posso usar arma Pô, pistola Eu sou um cara bom de mira, né? Pô, ué Olha as pistolas Tchou, 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 tchou É gostoso ouvir o som dessa pistola Vai Toma na cara, pra você Pô, bom É isso aí, ó Isso aqui carrega minha vida Ok Acho que terminou Terminou a missão Não sei como que eu faço pra virar carro Mas, galera Gostei Gostei, tá? Beleza Fire Aí, agora Agora eu tenho que... Galera Agora a gente tem que simplesmente enfrentar aqueles caras ali Vai fazer o que, né? Pô, os caras estão virando carro, olha Pô, virei carro Burro Agora eu virei um carro Bom, 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 bom Deixa eu ver se eu consigo voltar ao normal Consigo Toma aí, carrinho Toma aí, carrinho Toma carrinho Deixa eu ver Correr Ah, toda vez que eu correr Eu viro carro? Não Eu tenho que apertar o que? Tem que ir pra baixo Deixa eu ver como é que eu virei carro aquela hora Segura o shift Não Botão esquerdo Solta a arma Tá, tá, tá Clicar duas vezes Aí, ó Tô usando a arma Aí, ó Tô só no tiro Mas não sei como eu virei carro, não De verdade Pô, bateria acabou da arma Toma, 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 toma Vai, morre, morre, morre logo Pô, tem um escudo pra depois barra de vida, velho Entendi Isso tem escudo, velho Pô, aí, ó Deixa eu só atirar Isso aí, ó Pô, vamos ver Como não é virar carro Como eu virei carro aquela hora, velho Como eu virei carro Como eu virei carro Não, isso daqui dá soco, não é direita e esquerda Deixa eu ver isso daqui Isso daqui dá o combo Ok, eu virei carro de algum jeito Será que eu tenho que estar perto do Decepticon pra me virar carro, ó Deixa eu virar carro Como é que eu faço pra virar carro Eu não vi, vai, vi Vira carro Ó, só no soco, velho Aí, ó Só pega no tiro agora Agora eu virei carro Tenho que dar o mortal e acelerar Ó, eu virei carro, galera Ah, eu entendi Ó, filho Pega agora Pega o Bobo B Pega o B Pega o B Ó, o B aí Pega o meu Bobo B Pega o meu Bobo B Véi, pega, vem pegar Vem, toma o tiro na cara, filho Respeita, respeita, velho Pô, realmente parece que eu não tô no Minecraft Tipo, muito incrível isso, velho Deixa eu fazer isso daqui, ó Eu fiz isso daqui E segurei o Shift Não, fiz isso daqui Consegui E apertei Não, eu fiz isso daqui E segurei pra baixo, se eu não me engano Foi isso daqui? Não, não, não Como eu viro carro, velho Eu não tô entendendo nada Eu só sei que eu virei carro Não, eu tenho que correr assim, velho Podia virar carro Podia Mas tá, deixa eu ver aqui Isso Eu tava pra trás E... Correndo, não Não, mas como eu viro carro? Vai, vira carro, Bobo B Eu quero... Você vire carro, meu parceiro Bora virar carrinho Bom 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 Ó, só vira carro com um dos caras Vira, ó Você quer virar carro agora? Tô segurando mesmo os dedos Não, não, não Deixa eu correr aqui, ó Vai, corre Corre, B Vai Não, é seguro Não Pra baixo Não Pra cima Espaço e se... Corre Ah, espaço e corre Entendi Ou é duas vezes pra frente Ó, espaço e corre Eu viro... Eu viro carro, galera E aí, ó Só tira, só tira, fi Só tira, velho Só tira, só tira, fi Só pulando que nem um canguru Vai, bora carrinho Vamos, Bi Vamos, Bi Agora acabar com eles Vamos, Bi Vamos, Bi O escudo dele tá subindo de novo, Bi Bora, Bobo B Vamos, Bobo B Vai, vai Galera, olha isso Olha isso Direito, esquerda Direito, esquerda Olha isso Trás, frente Olha isso Por que eu tô falando direita, esquerda? Não, não é direita, esquerda, fi É só virar, vi Só atirar Cadê a bala, vai Vai, bala Vai, vai Um já foi Um já foi jogar no Vasco Olha Toma, é pra você Ficar esperto Toma, direita, esquerda Toma Pô, cortamos ele E recuperamos nossa vida Acho que é por aqui mesmo Acho que eu apertei espaço E pular E vira o carro, né? Aí, é realmente Apertar pra frente Agora eu virei carro Agora eu dominei Meu poder de ser carro Uhul Pode vir, fi Pode vir que eu tô fervendo Toma aí Toma, um de cada vez Um de cada vez aí, por favor, né? Um de cada vez, né? Não quero que vocês todos venham aqui Pô, tem tiro lá em cima, velho Tem que tomar cuidado, velho Tem uns caras Pô, tem mais de um cara Toma aí, ó Eles são fortes, galera Se bobear, ele mata Se bobear, eles matam Se o Decepticon é mais de um Decepticon aqui, ó Pô, se bobear, eles matam Toma, toma Pô, toma E esses vermelhos são mais fortes do que os outros Eles são os carinhas da pistola, filho Toma Toma Morreu Entendi Os caras da pistola São fracos contra... Deixa eu ver Deixa eu mirar lá em cima É, lá em cima O complicado de lá em cima É que você tem que mirar, galera O negócio de transformar Você é isso Você vira carro Você atira Você é um fã que roubou, velho O que você quer mais da vida, velho? Você é um fã que roubou, ó Pô, velho Vamos lá Ó, a barrinha Ó, morreu Morreu, morreu Morreu, morreu, filho Acho que... Deixa eu ver aqui uma coisa Vai Vai, Bi Vira carro Não, não vira, não Pô, esse carrinho aqui Desse cara aqui, ó Toma de direita e de esquerda, filho Bobea não, filho Deixa eu ver Bi, vira carro, vai Vai, Bi Vai, Bi Não, eu acho que é Eu realmente não entendi ainda como vira carro Quase virei Ó Olha isso Galera, é realmente um... Olha isso Vou tentar focar só em ficar assim Normal mesmo Pô, acabamos com ele, Vi Vamos lá pros outros lá Bora lá Bora lá, Bi Vamos acabar com esses caras, velho Cara chato aquilo ali, ó Pô, velho O cara tá lá em cima Em vez dele vindo pra baixo Eu tenho que enfrentar o de baixo primeiro Porque o de baixo vai começar a me socar E o de cima vai atirar em mim Palma Toma Direito aqui, olha, filho Toma um corte aí pra você ficar esperto Aí nós temos que ficar atirando nesse daqui Tá, eu sou meio cego, ó Porque, ó Tô dando 360 no cara, velho O cara tá longe pra caramba E ainda assim eu tô errando o tiro Não, o cara tá na mira E ainda assim eu tô errando o tiro, velho É, isso daí é verdade Ah, é legal, galera DLC não tem muito o que dizer não, velho DLC é muito boa de se jogar, velho Gostei Gostei, DLC Eu sou fã de Transformers, galera Você sabe o quanto eu sou fã de Transformers Eu sou fã demais de Transformers Eu gosto bastante dos filmes e tal Eu gosto dos jogos Já zerei um jogo só de PS2 Mas ainda assim zerei Futuramente pretendo zerar outros jogos de Transformers Porque, pô, velho Eu gosto bastante de Transformers É um franquia que eu gosto bastante e tal Assim, tenho um carinho grande por eles e tal E, tipo assim Isso daqui não traz experiência realmente Você tá num jogo de Transformers Isso é muito legal, velho Mano, se eu tô errando tudo Como eu tô errando? Eu vou morrer Olha isso Pô, desse jeito eu vou morrer Morri? Foi isso Morri Renascer Respawnar, velho Nossa, velho Que ódio, velho Morri, velho Morri à toa Vocês viram, galera? Morri à toa Lá está, né? Aí, ó Aí, ó Vamos acabar com esse daqui, né? De longe Acabamos com ele Vocês viram? Morri à toa Isso que dá Você bobeia demais Você morre Aí, ó Tirar de perto, né? Dá um soco de direita e esquerda aqui, ó Acabar com ele Só pra ele ficar esperto, ó Pô, eu recuperei minha vida agora No outro eu só tiro, galera O outro eu só tiro mesmo, ó Só acabar com ele com o tiro Se enjoar, você chega aqui E eu apadar umas porradas nele Pra ele ficar esperto, né? Beleza Beleza, Bi Vamos nessa, Bi Uh, Bi Bora, Bi Pula, pula Vai, vira carrinho Vai Vamos, vamos, vamos Corre, corre Corre, carrinho Vai, carrinho Vai, carrinho Vai, carrinho Deixa eu ver aqui O foda é aquele cara ali Aquele cara ali é o problema pra mim Porque naquela hora nós morremos pra esse cara aqui, ó Nem foi aquele aí Nem foi esse daqui, ó Daqui nós dá um soquinho direita e esquerda aqui Recuperando nossa vida Acabamos com ele, ó Recuperando bastante vida Mas aquele ali foi o que nos matou, ó Porque, ó Tá muito Tá perto, ó E a bala Ó, chegou aqui A bala acabou, ó Tá vendo que eu não tava causando dano nele? Olha isso Pô, véi Eu não causei dano nele Como assim? Ah Ué, morri Nossa, véi Morremos de novo Ficamos entalados, galera Naquela parte Ah, não, véi Eu já volto, galera Quando terminar aquela parte Pronto, pessoal Passamos aqui, ó De primeira Só porque eu não tava gravando Mas tudo bem Já passamos Não temos o que dizer, né? Bora pro próximo Assim, não é difícil, galera É que eu tava mirando errado Só pode, véi Porque lá não é tão difícil de matar Então, assim Véi, o foda é que lá é um canhão, véi Tem que ficar atento, galera O foda é assim Se eu deixar o cara só me atirar aqui, ó Eu vou perder Mas tem que ficar atirando aqui, ó E esse daqui, ó Direito, esquerdo um pouco, pô Recupera a vida É o canhão lá O canhão lá é só o quê? Só atirar, filho Nem precisa se preocupar em atirar Só mira, galera Só preocupa em mirar Esse é o problema Tem que se preocupar só em mirar Isso, pô Acabou aqui, será? Não, acabou Cadê? Ah, não Mais pra frente O terreno é bem básico, assim Bem simples aqui o terreno, né? É um terreno todo deserto, tá? É uma sua coletação O que que tá pedindo pra mim? Tá pedindo pra eu voltar pra lá Por que eu vim pra cá pra eu voltar pra lá, véi? Eu não entendo Não entendo esse jogo, véi De verdade Agora, eu realmente não entendi Tá, não quero usar minha skill Eu quero basicamente é Dar uma acelerada Eu queria virar carro, véi Bora virar carro, meu filho Bora virar, Bobo B Pô, cadê? Cadê? Ué, já chegamos aqui, galera Já conseguimos aqui Será que eu tenho que ir lá embaixo? Talvez eu tenho que ir lá embaixo, né? Vamos descobrir aqui Tá, pessoal? É realmente aqui embaixo Aí tá abrindo aqui, ó Vamos ver o resto aqui, ó Já vai abrindo E vai pegar o item que não precisava Acho que esse daqui é o item Pô, abriu uma banca de trabalho, véi Deixa eu ver aqui Clicar Ok, foi Pegamos o item E eu acho que aqui Deixa eu ver se eu tenho que fazer alguma coisa aqui Não, acho que eu tenho que sair, galera Agora que nós pegamos o item Nós temos que sair Possivelmente é isso Possivelmente vai ter inimigo na saída também Eu não disse, ó E não é um, não É vários inimigos, tá, galera? Vocês acham que é um, dois? Não, não, não É vários inimigos aqui, véi Mas tem que lutar com todos aqui, fi Lutar com todos, fi Se bobear, você morre Morrer, morrer, morreu Fih, não tem jeito, não Vai, vai, vai Acaba com ele, Bobi Vai, bi Bobi, bora, bi Bora, bi Vamos acabar com esses caras chatos, véi Esses caras são muito chatos, bi Vamos acabar com eles, pô Acabamos aqui com eles Vida praticamente cheia, ó Pô, véi, agora eu consegui virar carro, ó Bora, bora, bi 5, 4, 3, 2, 1 Eu tenho que ficar no círculo, galera Tem que ficar aqui no círculo até E acabar a missão, basicamente Assim, galera Não sei, esse daqui é o mapa de Transform-se Esse daqui foi um pequeno detalhe Assim, uma pequena missão Claro que ela tem mais missão Se vocês gostarem, se der bastante visualização e repercussão Eu trago mais episódios Com esse mapa do Transform-se Possivelmente nós também vamos trabalhar como Decepticon Igual eu imaginei Vai ser tanto o lado dos Autobots e do Decepticon Isso é legal porque Querendo ou não nos jogos de PS2 Que eu lembro que eu jogo Você jogava um pouco com os Autobots E outra parte com o Decepticon Deixando uma mecânica bem dinâmica e bem divertida Gostei bastante disso Terminar o vídeo Nessa última Eu vou esperar essa canticine acabar E eu volto Então, pessoal Aquilo lá só era uma canticine mesmo Falando sobre um pouco dos planos dele E tal Assim, galera No geral Ainda não conseguimos usar o Otimos Prime Mas possivelmente Futuramente vamos conseguir Assim, no geral, galera Essa daqui foi a primeira missão Claro que tem outras Pra fazer Se vocês curtirem e gostarem dessa série Eu vou continuar Trazendo pra vocês Mas vai depender de vocês, galera Espero que tenham curtido o vídeo Não esqueça de deixar o like Inscrever no canal Se for inscrito E compartilhar o vídeo com todo mundo E essa daqui é uma DLC paga De Transformers Que, pô Se fosse uma Adam Também seria maravilhosa Muito incrível demais